Imagina você acordar de manhã e ter que rolar uma pedra gigantesca de mármore e morro acima. Essa tarefa que leva o dia todo te deixa exaurido fisicamente. Você sente como se não pudesse mover mais nenhum músculo, mas como está próximo ao cume, dá mais um passo. A dor da subida chega a corroer seus ossos, os músculos começam a falhar, mas ainda assim, você dá mais um passo. Ao perceber que a sola do seu pé toca o chão próximo, você sente o ligamento do seu joelho romper. A perna, por consequência, falha e você cai de lado no chão. A pedra enorme que você carregava rola descontroladamente para baixo e o trabalho que você fez o dia todo se perde. Você olha a pedra fazer o seu caminho de forma veloz e, de repente, sente como se nada que você fez ao longo do dia serviu de alguma coisa. Sentindo a vergonha e a frustração por ter desperdiçado mais um dia da sua vida, você checa seu joelho. E vê que o problema do ligamento não era tão grave assim. Se levanta, dá o primeiro passo rumo à base do morro e espera o dia seguinte chegar, porque você terá que fazer tudo novamente. E você faz, claro. Esse é o seu trabalho. Acorda cedo, se prepara, toma um matinal qualquer, se arruma e segue para a sua realização diária só para... No final do dia, Notaip terá que fazer tudo de novo. Essa é a história de Sísifo, filho de Éolo de Tessália e Ennarete, e era considerado o mais astuto de todos os mortais. Seja bem-vindo. Meu nome é Nino Denani e quero te convidar para conversar um pouco mais sobre as artes mágicas. Em 1941, o filósofo Albert Camus lança um livro intitulado O Mito de Sísifo, aonde ele vai nos falar sua opinião sobre a busca da essência, do sentido do que o homem faz por natureza, mas que acaba por encontrar um mundo completamente desconexo, ininteligível, que tem por consequência o sufocamento do homem. A conversa de Albert Camus vem falar sobre a necessidade do homem construir a vida a partir da esperança do amanhã, embora esse mesmo amanhã seja aquilo que nos aproxima mais de nosso próprio fim. A grande questão de Camus é que por mais absurdo que a nossa vida pareça ser, e ela é, por mais princípios poderiam nos levar a uma morte lenta e agonizante dada pela sequência de atos sem propósito que costumamos fazer, ainda há uma espécie de saída para a gente. Segundo ele, essa saída está na revolta. Aqui entra Sísifo e sua grande pedra. A parábola do subir o morro com a pedra de maneira automática, chegar no topo e recomeçar, não é tão diferente, segundo Camus, do operário, segundo o Nino, de você. O homem comum funciona assim. Criamos hábitos para descansar a mente e dar a ela um espaço para pensar em outras coisas mais importantes. Mas pensar cansa. Então a gente evita de pensar e acabamos criando hábitos que deixam a mente descansar ainda mais e no final das contas ficamos entediados porque nossas mentes não são desafiadas e o tédio nos prende em mais tédio. Gerações se passam e cada vez precisamos usar menos o nosso cérebro porque as coisas estão mais fáceis e entramos em um círculo sissifoniano de tédio, por assim dizer, que nos leva à depressão, à ansiedade e a toda uma sorte de questões psicológicas. É engraçado quando as pessoas comuns tentam tirar o pensamento político da magia, seja dizendo que a magia não tem que pensar nisso e deixar o mago fora da realidade, meio que obrigando o mago a ter esse tipo ou aquele tipo de pensamento político, tipo o mago de verdade de esquerda ou não existe mago dentro do comunismo, alguma coisa assim. Mas na verdade, a magia nos obriga a pensar sobre a vida, lembra? Magia é conhecimento e o conhecimento muda a vida? Então, é impossível então para o mago não se envolver com essas questões, dado que elas influenciam diretamente o nosso dia a dia. Sim, eu penso em política assim como eu penso em religião e me questiono muito a respeito de como isso pode influenciar não só a sua vida, mas principalmente a minha. Bom, eu não sou exatamente uma pessoa muito dada a afetos, eu confesso que sou até bastante egoísta e não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu preciso estar em primeiro bem, eu preciso estar bem primeiro, só assim para ajudar outras pessoas a ficarem bem. O que me move é saber que quanto mais pessoas estiverem bem, menos a porrinhação eu vou ter na vida. É exatamente isso. Pessoas que implicam com outras pessoas, em 95% dos casos, dados tirados da orelha aqui, porque não existe pesquisa sobre isso, são pessoas que escondem nela o traço que as incomodam e por não terem, não poderem colocar esses traços para fora, acabam se sentindo frustrados e praticando a intolerância. Vou dar um exemplo e agora com dados reais. Várias pesquisas mostram a correlação entre homofobia e homossexualidade. Uma delas foi publicada em 2012, depois da observação do comportamento de 748 jovens norte-americanos e alemães. No estudo, os pesquisadores pediram aos jovens que expressassem sua tendência sexual em uma escala de 0 a 10, de homo a hétero. Eu sei que o termo empregado seria homofetivo, mas no caso da pesquisa era homossexual e eu vou manter o que a pesquisa falou, tá? Eles realizaram então um exercício de associação semântica, pedindo que os jovens categorizassem imagens relacionadas à homossexualidade ou à heterossexualidade, enquanto o computador media o tempo de reação. Os pesquisadores incluíram a palavra eu de modo subliminar, que aparecia apenas 35 milissegundos para que a mente consciente não chegasse a notar. Com essa associação, se alguém acredita que é homossexual e antes apareceu a palavra eu, a conexão semântica seria mais rápida, sacou? E o resultado foi, cerca de 20% dos participantes que disseram ser completamente héteros apresentaram discrepâncias em suas respostas e o que mais chama a atenção é que essas pessoas eram mais inclinadas a promulgar políticas contra grupo LGBTQIA+. Essas pessoas cresceram em lares onde os pais eram contra o movimento, ou seja, pessoas que possivelmente se encontram em um grupo LGBTQIA+, e são reprimidos, geram respostas violentas ao grupo cuja opressão está voltada. Fica a dica aí, homofóbicos. Aliás, você sabe quais são as causas psicológicas do preconceito? Hoje em dia a gente não é mais ignorante como era antigamente, então por que a gente ainda tem preconceito, mesmo com tanta informação que a gente tem hoje em dia? Eu sempre tento tratar esses temas de forma leve aqui, mostrando o quanto é irracional mantermos certas posturas, assim, eu posso dizer que tenho uma experiência em ver como o ser humano pode ser maldoso com o outro. O fato de eu pintar as unhas, por exemplo, muitas vezes é motivo para desqualificar meus argumentos só porque minhas unhas estão pintadas, geralmente de preto e hoje de branco. Claro, essa é uma pequena amostra do que a sociedade é, e isso acontece porque pessoas que trazem esse tipo de negativa possivelmente gostariam de fazer a mesma coisa. Mas, em geral, quando me perguntam por que eu pinto as unhas, uso saia ou fico de cabelo comprido, minha resposta sempre é a mesma. Porque eu posso. E se você fosse livre, também poderia. Retornando no assunto que a gente estava tratando, para que eu possa exercer a minha liberdade de ser quem eu quiser, sem que ninguém encha meu saco, eu preciso que todos estejam felizes, e para isso eu preciso que as pessoas, por exemplo, consigam comer. Pois é, consigam comer. Eu sei que meu trabalho é feito para acertar um público que não se comunica exatamente com essa faixa social, mas eu tenho que trabalhar com quem tem algum tipo de possibilidade de mudar esse cenário. Quando eu falo para você que tem um smartphone com conexão de internet, por exemplo, e digo, a sua vida pode ser melhor do que é, bastando para isso você ter conhecimento necessário para fazê-lo, eu espero que, de alguma forma, isso se torne realidade. Ao mesmo tempo, eu mostro a você que faço um monte de obra de caridade, de auxílio direto, seja com a Ordem do Grande Jurante Místico, seja com a divisão dos lucros de vendas de cursos que eu faço, seja auxiliando em projetos de caridade de irmãos, como foi a entrega de mais de 200 cobertores para pessoas em situação de rua aqui em São Paulo, seja doando mais de 200 kits de roupas e brinquedos para crianças carentes lá em Campinas. Então, a estratégia é te ajudar a mudar de vida e, ao mesmo tempo, te acertar com um exemplo de auxílio ao próximo, sacou? Eu digo a você, bem, toma cuidado, toma aqui a ferramenta para que você consiga alcançar seus objetivos. Vai lá, você consegue. E quando conseguir, não esquece que tem gente pior do que você, sacou? Aqui entramos no que chamei no começo do vídeo de magia sissifoniana. Não adianta você ficar carregando uma rocha montanha acima. Essa situação é tão absurda e, para sair disso, existem duas opções. Ou você se mata. Ou você revoluciona. Revolução dá para fazer de várias formas e eu escolhi essa. Agora, não sei escolher a sua. Eu sei que vocês vão pensar que tudo o que eu disse até aqui não tem nada a ver com magia. E, possivelmente, alguns de vocês aí vão parar de me seguir a partir de agora, exatamente por eu estar escancarando essa postura. Mas eu vou te dizer uma coisa. Magia é e sempre foi a alteração da realidade. Pelo poder da vontade, não é? A diferença entre você aí e eu está nessa concepção de realidade. E não vou dizer que isso é culpa sua. Possivelmente, você pensa assim porque foi acostumado a pensar assim. Aqui no Brasil, nós temos uma cultura individual muito forte e o senso de sociedade é bastante prejudicado. Você lembra lá na crise dos caminhoneiros, quando o combustível pode ser entregue aos postos? Você lembra o que aconteceu? Os postos aumentaram os preços. O mercado funciona assim. Quanto menos produto, mais caro ele fica. E a gente sabe disso. Não estou aqui desqualificando a lei de oferta e demanda. Mas era uma crise, cara. Os caras estavam protestando sobre coisas importantes e em vez de a gente fazer o máximo para dar apoio para os caras, a gente aproveitou a crise. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando teve a última catástrofe climática e um furacão quebrou tudo por lá, os estadunidenses compartilharam tomadas para que as pessoas carregassem os seus celulares. Os mercados vendiam produtos a preço de custo. Nós aqui aumentamos o preço de tudo que dá. Isso tem a ver com grandes empresas? Claro, tem a ver. Mas também tem a ver com a nossa cultura que, por exemplo, prefere pagar caro a comprar bem. A falta do senso de coletivo nos faz pensar no eu, assim como aquela galera que saiu comprando papel higiênico no início da pandemia e cagou literalmente para o resto das pessoas. O brasileiro é tão inculto que não percebe que quanto mais gente em situação de rua tivermos, mais quem não estiver nessa situação estará à mercê da violência exatamente, porque quem não está feliz perturba. Agora retomamos ao início. Isso tem tudo a ver com magia, porque é dessa quebra de status quo social que depende a minha felicidade. Quanto mais gente feliz estiver no Brasil, mais feliz eu sou capaz de ser porque menos gente vai estar enchendo meu saco. Agora é claro. Pode ser que para você magia seja algo como a magia cerimonial, onde você performa um ritual e quando alguém sai disso, você não reconhece essa coisa como magia, certo? Então, te pergunto. Será que você que ficou bravo por eu tomar essa postura não está fazendo a mesma coisa que eu falei lá no começo? Ou seja, você sabe que seu rito cerimonial funciona a partir da sorte. Você sabe que não consegue controlar os resultados. Agora você me vê aqui e sabe que não é assim que eu funciono. Eu consigo controlar esses resultados. Você não está feliz com a sua magia? E isso te irrita a ponto de condenar a minha. Tal qual um evangélico que não está feliz com a sua fé incomoda o mundo bandista. Se for o caso, eu vou te dizer um negócio. Acesse aqui, ó. teoriadamagia.com.br E aprende a fazer o que eu faço. Eu não vou saber quem é você e nem vou te julgar, mas eu garanto que você vai mudar o pensamento e por uma questão bem simples. Você vai entender como a magia de verdade funciona. Aliás, vem cá, Coutinho. Será que você não está fazendo exatamente o que Sísifo foi condenado a fazer? Você já pensou sobre isso? Você tem problemas. Realiza seus ritos. E aí, de vez em quando, dá certo. De vez em quando, não dá. Você não controla esses efeitos. Então, você fica obrigado a ficar fazendo ritos e mais ritos sem saber exatamente o que disso vem. Não é basicamente você ficar subindo o morro com a pedra e ao chegar lá, a pedra descer e você ter que fazer tudo de novo? Eu converso com muita gente e eu tenho visto isso com muita frequência. Em atendimento, então, é quase todo dia. A pessoa vai lá, faz seus ritos. É formado em reiki. Faz magia do fogo. Tem certificado em terapia quântica. Usa pêndulo. Faz uma pastral. Faz numerologia. É médium banda. Gira no candomblé. Reza pra Jesus. Alinha seus chakras. Mas vem pedir ajuda ao mago. Você realmente não vê que tem alguma coisa errada aí? Você realmente não compreendeu que tá escalando um morro sem fim? Sabe por que isso acontece? Exatamente. Porque ainda não entendeu o que é magia. E tá correndo atrás do próprio rabo em busca de chegar em algum lugar. que você nem sabe qual é. Magia não é milagre. Não importa quantos sistemas você aprenda. Se você não conseguir juntar a magia com a realidade, nada vai acontecer a você. Você vai continuar rodando, 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 sem chegar a lugar nenhum. E isso é exatamente o que Sísifo fazia. Vai ficar subindo os morros, carregando pesos. E nunca vai compreender que pra você andar pra frente, o caminho tem muito menos de fantasia e muito mais de realidade. Não existem milagres pra solucionar problemas, a não ser aqueles momentos eureca, aos quais a gente chama hoje em dia de intuição. Embora muita gente dê essa intuição a algum tipo de contato com deuses, não passa muito de uma reação natural dos nossos cérebros, quando eles são dotados de informação suficiente pra que ele faça as conexões necessárias pra que a intuição se manifeste. Eu nem vou me explicar, me estender aqui muito sobre a explicação de intuição, porque já tem um vídeo aqui, bem completo sobre o assunto. É só clicar. No final das contas, a magia sissifoniana desrespeitou o incômodo da rotina. É o conhecimento de que o que você estiver fazendo não pode só te dar o prazer pela repetição. É a busca da causa maior, que não tem a ver com o destino ou com algo que alguém vai te mandar fazer. Tem a ver com a sua verdadeira vontade, com o motivo que você acha que é mais justo viver. Se você trabalha num lugar chato, então o trabalho tem que ser um lugar transitório e você precisa ter isso na cabeça firme. O trabalho é chato, mas é por um bom motivo e eu vou fazer o que for preciso pra chegar nesse motivo. Caralho! Entende? Se seus amigos não te agregam em nada, então sai do círculo vicioso de nada e comece novos círculos. Novos amigos que te ajudem a andar pra frente. O que não quer dizer que você tenha que se aproveitar desses novos amigos. Mas que serão pessoas que estejam alinhadas à sua verdadeira vontade, ao seu objetivo maior. aprenda a olhar a vida de acordo com a sua verdadeira vontade e aprenda isso logo, antes que você acabe com uma enorme rocha e obrigatoriamente seja levado a colocá-la pra cima do morro só pra que ela, no dia seguinte, role pra baixo e você recomece o mesmo trabalho de novo e de novo e de novo. Espero que você tenha uma ótima vida. Seja uma pessoa melhor do que você foi até agora. Tchau! 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 Tchau!